Ah, eu vou me ferrar bonitinho. Que ferrada? Diz que foi um trabalho de artes. Ariane, você descobriu esse lugar? Eu já peguei um trabalho com dinheiro. Qual foi? Tu leva jeito pra coisa, hein? Brooklyn! Essas paredes têm muita história. Que maneiro! Manda ver mais. Que maneiro? Que maneiro! Que maneiro! Que maneiro! Certo! Não vai ajudar? Sem esperança. É doido demais? Não, cara. Eu te entendo perfeitamente, tá sabendo? É. Eu e teu pai grafitávamos juntos. Tá de zoação. Tá pro sério. Aí ele vem com esse lance de polícia e... Sei lá. É um cara do bem, só que... Tá ligado, né? Tá, vamos nessa. Pintou um lance. ... Tchau. Tchau. Bios, bom body. Que estranho. Minha calça encolheu. Eu cheguei na pulberdade. Será que é um peso em alto? Preciso de uma calça nova. Peraí, por que a luz da minha cabeça está tão alta? O quê? Opa, você tá bem? O quê? Por que eu tô suando assim? Por que você tá suando assim? É o lance da puberdade. Eu nem sei por que eu falei isso. Eu não entrei na puberdade. Eu entrei, mas já saí. Eu já sou homem. Você é nova aqui, né? A gente tem isso em comum. É, pelo menos isso. Show, é. Sou o Maio. Eu sou Gwanda. Peraí, seu nome é Gwanda? É, é africano. Eu sou sul-africana, mas sem sotaque, porque eu fui criada aqui. Faz o lance do ombro antes que ela vá embora. Caramba, que sinistro. Eu tô fazendo isso em câmera lenta? Uma impressão. Brincadeira. É, Wanda, sem o G. Foi só zoeira. Aê. Então tá, né? É, a gente se vê. Ah, valeu. Foi mal. Ai. Será que dá pra soltar? Eu... Ai, ai, calma aí. Tá tudo bem, é só... Ai, eu solta. Eu tô tentando. É a puberdade. Eu acho que você não sabe o que é puberdade. Sim. Relaxa. Beleza, eu tenho um plano. Que ótimo. Eu vou puxar com força. Esse seu plano é horrível. Não puxa. Dois. Foi um prazer. Valeu. O prazer é meu. Ninguém viu.